Olá pessoal, nós estamos aqui em um ambiente de laje e vocês podem notar que beirando a laje naquele ponto ali a tinta, a massa acrílica está literalmente fofando da parede, não fofou o reboco porque ele é um reboco bem resistente mas o fato é que a pintura está toda comprometida e eu vou lá em cima mostrar para vocês qual que é o problema e também vamos estar resolvendo isso aqui e aqui em cima nós temos uma laje, ela mede 30 metros quadrados, vocês podem ver que ela está toda cheia de água e isso porque faz oito dias, literalmente oito dias que está chovendo direto aqui na nossa cidade enfim, essa laje aqui já foi toda impermeabilizada, mas já passou um bom tempo e foi usado aquele impermeabilizante branco, aquele que pode, que resiste aos raios do sol mas mesmo assim com o tempo acaba voltando a umidade, a infiltração na parte inferior olhem só, mas mesmo que você usasse aquele produto e fizesse um contrapiso, tudo bonitinho para ter um bom caimento, aí não ia acontecer aquele problema mas olha para vocês verem que tem um pouco de água aqui, e ela fica junto aí aí acaba aqui estragando, então para acabar de uma vez por todas com esse problema nós vamos fazer um trabalho aqui e vamos resolver definitivamente esse problema de infiltração de cima da laje como vocês estão acompanhando, o primeiro passo foi fazer toda a limpeza de cima desse batente nós poderíamos usar também um jato, como não temos um jato aqui na obra, limpamos com uma esponja em seguida recebemos os tijolos, a massa, enfim, vamos iniciar colocando o primeiro tijolo essa nossa massa está no traço de 5 medidas de areia, meia medida de cal e uma medida de cimento vamos colar o primeiro tijolo, fazendo assim o distorcimento como base da parede de baixo para isso nós vamos usar um prumo para a parede ficar bem alinhada e não ter problema em seguida vamos colocar um outro tijolo para assim ele resistir quando nós esticarmos a linha de uma ponta a outra, como vocês seguem acompanhando a partir daqui vamos passar uma primeira fileira de tijolo essa primeira parte da parede que está rebocada ela mede 30 centímetros de altura a partir da laje vamos colocar apenas mais uma fileira totalizando assim uma altura de 50 centímetros aqui abaixo estamos colocando um pedaço de caibro simulando assim a peça de madeira que vai ser colocada ali nisso nós vamos fazer um caimento de 10% de queda ou seja, uma inclinação de 10% vai ser o suficiente para a água drenar já que nós vamos usar aqui a telha galvanizada e assim vamos fazendo a empena como vocês seguem acompanhando aquele tijolo ali ele está representando a altura de uma viga de madeira que vai em cima daquela parede pegando assim o declive do telhado nesse caso essa linha como ela foi até lá é possível ver o caimento do telhado aqui onde nós vamos colocar algumas peças de madeira e fazer o telhado de forma que a água vai drenar dentro daquela calha lá tudo pronto aqui pessoal como vocês estavam acompanhando aqui já ficou o corredor da nossa calha com a largura de 25 centímetros e olha lá para vocês verem o declive do telhado aqui nós seguimos a mesma coisa fizemos até o encaixe da peça de madeira que vai encaixar aqui no caso é uma peça de 11 centímetros 11 por 6 está aqui o corredor da nossa calha e aqui aquela primeira fileira de tijolo que nós passamos fazendo assim uma viga colocamos os ferros e agora vamos encher de concreto nós enchemos a paredinha da calha com concreto enfim todo esse trabalho nós mostramos em um outro vídeo todo o passo a passo da confecção dessa calha em cima da laje por onde vai drenar a água inclusive eu vou estar deixando o link na descrição desse vídeo como que nós fizemos essa calha de alvenaria o nosso próximo passo foi preparar as madeiras para o telhado coisa simples para um telhado como esse aqui por exemplo nós estamos preparando um caibro fixando ele em cima dessa paredinha onde é a calha usando aqui buchas parafusos furadeira enfim deixando ele todo fixo para que não corra o risco de o vento levar as telhas futuramente do lado de cá vamos colocar a outra peça na parte de cima ali sim nós já colocamos uma peça com 10 centímetros nós íamos colocar uma com 12 mas resolvemos colocar uma peça de 10 mesmo que é o suficiente para receber a telha nesse ponto aqui estamos fixando essa madeira para assim travar a peça de cima deixando assim o pontalete fixo de forma que fica tudo bem preso para não ter problema aqui agora vamos fixar essa outra madeira de forma que o telhado não vai ficar nada solto com esses pedaços de caibro fixados aí na parede agora vamos colocar a nossa viga de 10 centímetros sobre eles e deixá-la fixada também o próximo passo é esticar uma linha daquela parte de baixo até a parte de cima nessa última peça que acabamos de colocar para assim podermos alinhar as demais peças que vão receber as telhas do nosso telhado deixando assim todas bem fixo de forma que o vento não vai levar e que fica um telhado todo bem travado nós concluímos a colocação de todas as madeiras necessárias para o telhado todas as peças estão colocadas fizemos alguns travamentos como vocês estavam acompanhando a exemplo dessa aqui ó colocamos esses pontalete para a peça não selar colocamos nessa outra aqui vamos fazendo uma espécie de reforço né se eu pisar aqui ó vocês vão ver que a peça não cede ó posso colocar todo o meu peso aqui ó e assim foi feito em todas as peças aquela ali é uma de 5 metros e meio de fora a fora aquela lá também nós passamos por baixo enfim tudo concluído aqui agora é só colocar as telhas e as telhas que nós vamos colocar aqui são aquelas de aço galvanizada né elas medem 1 metro de largura e vai pegar um comprimento de 6 metros até ali ó esse serviço que vocês estão acompanhando agora nós já falamos e mostramos em outros vídeos nós estamos passando óleo queimado nas peças de madeira para não correr o risco de dar brocas ou cupins futuramente como todo serviço de madeira que nós fazemos nós imunizamos antes aqui nós já colocamos uma linha e vamos alinhar a primeira telha do nosso telhado nós já mostramos isso em um outro vídeo que está aqui no canal confere aí caso vocês queiram ver como que foi feito esse trabalho deixamos todas as explicações necessárias como fixar as telhas e tudo mais então pessoal e assim nós concluímos essa cobertura esse telhado de zinco né telhado galvanizado aqui em cima dessa laje com a certeza que agora não vai mais molhar aquela parte de baixo ali ó ainda falta fazer o chumbamento onde nós colocamos as telhas embutidas ali né cavamos o reboco embutimos as telhas e agora vamos dar uma massa de areia, cimento e cal fazendo assim de uma forma chanfrada para evitar de fazer rufo e não molhar mas o tempo que agora já começou mudar para chuva como vocês sabem aqui na Bahia está chovendo muito o tempo está fechando por igual olhem só talvez a gente nem faça isso hoje mas o telhado está todo pronto aqui de fora a fora vou mostrar para vocês aqui essa parte de baixo ó deixar uma explicação ó vocês podem ver que ali tem uma telha eu coloquei um parafuso ali pulei uma uma bica da telha e coloquei outra aqui ó assim eu fiz também de fora a fora enfim essa da beirada e a parte lá de cima é aconselhável que você faça desse jeito porque é o lugar que fica mais vulnerável ao vento entrar e tentar mexer na telha mesmo que não não levante mas fica fazendo um barulho danado né e aí está tudo prontinho outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui é o seguinte outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui ó aqui nós tínhamos essa caixa essa plataforma da caixa d'água aqui ó que era a lajezinha da caixa d'água aí sobrou uma telha um pedaço de telha de 1 metro e 10 a plataforma aqui a laje da caixa d'água mede 95 centímetros ou seja coloquei aqui em cima uma telha com o próprio peso da caixa d'água acabou amassando ela ali e aqui a gente acabou de ajustar de forma que formou um rufo aqui ó então a água vai cair aqui ó e vai descer direto de cima da telha sem precisar fazer chumbamento e tudo mais aqui nesse outro ponto nós fixamos ela no próprio telhado aqui ó tudo fixado então aqui não vai correr o risco de de molhar mas naquela parte lá nós vamos fazer o chumbamento tudo direitinho e é isso aí pessoal ah tá aquela parte ali ela já vai descer dentro daquela calha que foi a que nós mostramos pra vocês aí ó a água vai treinar aqui e já vai cair dentro dessa caixa onde ela vai ter o destino dela naquele tubo que nós colocamos ali já se passaram três dias que nós fizemos o chumbamento o trem tá que nem coco aqui ó muito duro olhem só de fora a fora bora ver do outro lado ali olhem só as telhas estão bem chumbadas esse trabalho aqui ficou melhor do que rufo aqui ó a água vai bater na parede aqui ó bate na parede e já desce dentro da canaleta da telha de fora a fora olha lá aqui também nós já colocamos os rebites em volta da coluna aqui pra vocês verem que agora só falta colocar o vedacalha ali para não dar vazamento serviço 100% então pessoal esse foi o nosso vídeo de hoje deixando aqui todas essas informações todas essas dicas e o melhor todo esse passo a passo pra você quando for fazer um trabalho como esse eu quero dizer o seguinte além de todas essas dicas que nós deixamos eu vou estar deixando mais uma que é muito importante se você tem uma laje que está vazando não é uma laje que você tem acesso pra um terraço ou outra coisa onde você faz um piso coloca revestimento impermeabiliza enfim se você faz exposta um pouco mais e faz um telhado como esse fica muito melhor acaba de uma vez por todas o seu problema de infiltração na sua laje e umidade ok pessoal espero que você que assistiu e tenha gostado de mais esse vídeo se gostou deixa o seu joinha aí se for novo por aqui se inscreva no canal ative o sininho para receber as notificações e vídeo novo sempre que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e aí e aí e aí Obrigado.